Hoje nós vamos adentrar em um dos lugares mais macabros de toda a Terra-média. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente entrar nesse lugar muito sinistro, já peço que dá o like e se inscreve no canal. Do lado já clica no sininho, fica de olho nas notificações, aproveita, deixa aquele comentário, aquele ponto, aquele emoji, qualquer um que você quiser, mas deixa pra gente subir na relevância do YouTube. Esse tema faz muito tempo que o pessoal está pedindo e a gente fez um TT aí caprichado, cheio de coisas pra vocês. O nome é sempre a raiz de todo o estudo, mas ele não tem nenhuma raiz que seja élfica ou de outra origem ali dentro das partes linguísticas do Legendário. O termo original em inglês é Dead Marshes, que ao pé da letra de fato é Pântanos Mortos. Onde ficam os Pântanos Mortos? Bem, nós temos que nos eventos do finalzinho da Terceira Era do Senhor dos Anéis e do Hobbit, os Pântanos Mortos estão. Na área em frente ao Portão Negro de Mordor, Moranon, existia uma planície pedregosa com aparência desértica e árida. O local era tão seco que tinha um odor amargo que causava ressecamento na boca. Tudo era feito de pó e cinzas. Próximo a essa planície, porém um pouquinho mais a noroeste, existia uma área úmida e pantanosa. Tanto a planície quanto o Pântano não eram nomeados até o começo da Terceira Era. Ao norte estavam as Enimuel, também chamadas de Muralha Leste de Rohan ou, em Sindari, Colinas Áridas. Qual é a história desse local? Bom, eu falei que não era nomeado até o comecinho da Terceira Era. Por quê? Porque o importante é o desfecho da Segunda Era. Como poderia o de Sauron se tornando quase total por sobre toda a Terra-média no finalzinho da Segunda Era, nós tivemos a última aliança entre homens e elfos. Nessa época, Oropher, pai de Franduil, era o rei em Verde Mata, a Grande. Ele uniu forças com o rei de Lórien, Andir ou Mal'Galad. E juntos eles tiveram um grande exército de elfos silvestres. Apesar de grande, esse exército não era tão bem armado e forte quanto a hoste dos Noldor, que era liderada pelo Gil-galad e por Elrond. Mas Oropher e Andir, que eram de origem Sindarin, se recusavam a reconhecer a autoridade de Gil-galad como o Alto Rei dos Elfos da Terra-média. É algo muito semelhante com o que os elfos de Beleriand tinham em relação aos príncipes Noldorin, que tinham retornado de Aman. E a gente vê isso também ali na Floresta na Verde Mata, ou Treva Mata, e também em Lórien. Aconteceu que o exército de Lórien, liderado pelo seu rei, Andir, e o exército de Verde Mata, liderado pelo seu rei Oropher, pai de Franduil, avançaram antes da hora nessa planície, na frente do Portão Negro. E ali, grande parte do exército de Sauron foi destruído. Porém, dois terços do exército de Oropher também morreram, foram subjugados, e metade do exército de Lórien. E além disso, os dois reis morreram. Então foi um combate muito pesado, que teve um monte de mortos naquele local. Dessa maneira, a planície que até então não tinha o nome ficou conhecida como Dagorlad, a planície da batalha em Sindarin. Depois dessa intensa batalha, onde o Sauron quase foi derrotado, mas os elfos sylvestres tiveram baixas absurdas, e também a morte de dois reis, o que aconteceu é que o Sauron ficou acuado e sofreu um cerco durante sete anos. E só depois desses sete anos é que a gente vê aquela luta que a gente vê nos filmes, do Sauron batendo aquela massa e tal. Aquilo foi só depois de sete anos de cerco, porque ele estava preso em Mordor já. Então realmente foi muito forte aquilo ali. E o montante de mortos que se geraram ali tiveram que ser enterrados basicamente ali mesmo, naquela região. Os mortos deles foram enterrados um pouco mais ao norte, porém, com o passar dos anos, a área pantanosa começou a avançar sobre essa área que existiam os mortos enterrados. Então o pântano rastejou até as covas e ali fez novas poças e charcos. O pântano foi ficando cada vez maior até engolir todo o grande cemitério da batalha. E o cemitério virou um cemitério afogado. Com a Batalha da Última Aliança nós tivemos o final da Segunda Era. Muita gente acha que é com a submersão de Númenor, mas não. A Segunda Era termina com a Batalha da Última Aliança. E aí a planície já está nomeada como Dagorlad e nós tínhamos esse grande cemitério longe, fora do pântano. E aí com o tempo o pântano foi avançando, afogou aquele cemitério e novas poças foram feitas nas covas. E durante a Terceira Era Gondor foi atacada várias vezes, em especial pelos lestenses. E grande parte dos embates aconteceram justamente na Dagorlad. E normalmente Gondor tinha a tática de empurrar os lestenses e os seus inimigos para os pântanos, porque era uma região que eles conheciam e o inimigo não. E lá todos os inimigos foram subjugados. O que acontece é que além da Batalha da Última Aliança, mais três grandes batalhas começaram a alimentar a Área Pantanosa, que já estava crescendo, com mais corpos. Então nós temos corpos de orcs, de elfos e de homens de diversos locais diferentes. Quer dizer que nós tínhamos ali centenas ou milhares de cadáveres submersos, e com isso até o clima do local foi mudando. Porque enquanto a planície começou a ficar árida, completamente deserta e de pó, o outro local começou a ficar cada vez mais podre. Então tinha tudo uma questão fétida, uma névoa espessa, tão espessa que conseguia praticamente bloquear o sol, e foi ficando com um ar meio lúgubre, sinistro, macabro mesmo. Para descrever melhor, eu tenho que realmente usar as palavras do próprio Tolkien. Então vamos lá. O fedor dos pântanos chegou-lhe às narinas, pesado e podre, mesmo no fresco ar noturno. Logo os hobbits descobriram que o que parecia ser um vasto pântano era, na verdade, uma rede infindável de poças e charcos moles, e cursos d'água coleantes e meio estrangulados. Uma névoa espessa e embaçada dominava a paisagem. O sol não passava por ela e tudo ficava ainda mais fétido, lúgubre e branco esverdeado. O inverno frio e pegajoso ainda reinava naquela região esquecida. O único verde era a escuma de ervas daninhas lívidas nas superfícies escuras e oleosas das águas tristúneas. Capim morto e juncos podres apareciam nas neblinas, como sombras esfarrapadas de verões há muito esquecidos. Os charcos ficaram mais úmidos, abrindo-se em largas lagoas estagnadas, entre as quais tornava-se cada vez mais difícil encontrar os lugares mais firmes onde os pés pudessem pisar sem afundar na lama gorgolejante. Os viajantes eram leves. Do contrário, talvez nenhum deles jamais teria encontrado uma passagem. Havia um silêncio profundo só arranhado na superfície pela fraca palpitação de plumas vazias de sementes e de folhas rompidas de capim, tremendo em pequenos movimentos do ar que eles não podiam sentir. — Nenhum pássaro — disse Sam pesaroso. — Não, nenhum pássaro — disse Golo. — Pássaros bonzinhos — lambeu os dentes. — Não tem pássaros aqui. — Tem cobras-as. — Vérmices. — Coisas nas poças. — Montes de coisas. — Montes de coisas nojentas. — Nenhum pássaro — concluiu com tristeza. — Sam olhou-o com aversão. — Em meio às névoas espessas, vapores, mau cheiro, ilhas moitas, lagoas negras, lama, lodo, mato e charpo. Haviam pequenas chamas pálidas e nevoentas. Eram umas velas de cadáveres. Dentro das inúmeras poças, rostos e cadáveres. Centenas deles olhando para os errantes. A sensação de pesadelo era entorpecedora. E Golo os guiou com cautela e, ao final de dois dias de jornada, a névoa ficou menos espessa. Apareceram turfas mortas e lama seca e rachada. Saíram da umidade para a completa aridez de cinzas da planície da batalha perante Mordor. Olha essa descrição pesadíssima, né? Tudo era úmido, tudo era pesado, fétido, esverdeado. E ainda tinham essas velas cadáveres. E quando eles terminavam, você ainda tinha aquele contraste absurdo da completa umidade dos charcos para a planície da batalha, que é um puro deserto de cinzas secas. E sobre os cadáveres e sobre as velas de cadáveres e as chamas, vamos saber um pouco mais sobre eles. Logo a escuridão se tornou total. O próprio ar parecia negro e pesado de se respirar. Quando surgiram luzes. Sam esfregou os olhos. Pensou que estava ficando perturbado da cabeça. Viu primeiro uma com o canto do olho esquerdo. Um tufo de brilho pálido que se desfez. Mas logo depois apareceram outras. Algumas como fumaça brilhando fracamente. Algumas como chamas enevoadas tremeluzindo devagar acima de velas invisíveis. Aqui e ali, elas se contorciam como lençóis fantasmagóricos desdobrados por mãos ocultas. Mas nenhum de seus companheiros disse palavra alguma. Finalmente Sam não pôde suportar mais. O que é tudo isso, Gollum? Disse ele em um sussurro. Essas luzes agora estão em toda nossa volta. Fomos apanhados? Quem são eles? Gollum ergueu os olhos. Sim, estão em toda nossa volta. Cochichou. As luzes manhosas. Velas de cadáveres. Sim, sim. Não dê atenção a elas. Não olhe. Não siga elas. Houve um chiado fraco. Subiu um cheiro fétido. As luzes tremeram. E dançaram. E rodopiaram. Por um momento, a água embaixo de Sam pareceu ser uma janela. Coberta de vidro imundo. Através da qual ele espiava. Ao arrancar as mãos do charco, saltou para trás com um grito. Tem coisas mortas. Rostos mortos na água. Disse ele com horror. Rostos mortos. Quem são eles? O que são eles? Perguntou Sam estremecendo, virando-se para Frodo que já estava atrás dele. Não sei. Disse Frodo em voz de sonho. Mas também os vi. Nas lagoas. Quando as velas estavam acesas. Estão deitados em todas as lagoas. Rostos pálidos. Rostos pálidos. Fundos. Fundos sob a água escura. Eu os vi. Rostos cisudos e maus. E rostos nobres e tristes. Muitos rostos altivos e belos. E erva em seus cabelos de prata. Mas todos imundos. Todos podres. Todos mortos. Há uma luz cruel neles. Frodo escondeu os olhos nas mãos. Não sei quem são. Mas pensei que vi ali homens, elfos e orques junto a eles. Muito tenso. Não é pouco não. É muito tenso. Para mim, é mais tenso que a senda dos mortos. De longe. Nós temos que o Gollum parece que tentou tocar neles. O Sam se ligou nisso daí. E aí o Sam ficou pensando que o Gollum tentou comer alguma parte de um cadáver. No Conselho de Elrond, o Aragorn informa que capturou o Gollum justamente ali na borda dos Pantanos Mortos. E aí depois sim ele levou o Gollum. Depois de muitos dias de viagem, ele conseguiu levar o Gollum até o Reino de Treva Mata. E ele ficou sob os cuidados do Reino do Franduil. E quais são os paralelos que nós temos dos Pantanos Mortos com o mundo primário, com uma vida real? Tolkien fez dos Pantanos Mortos um tipo de espelho para a região da Batalha do Somme, que foi a pior batalha da Primeira Guerra Mundial e uma das piores da história da humanidade. O Tolkien falava pouco sobre as batalhas, sobre a guerra. Mas relatos históricos indicam que realmente tinham muitas crateras feitas pelas bombas. E essas crateras, com a água da chuva, com a umidade do lugar, criavam lamaçais e grandes poças. E nessas poças nós tínhamos restos de corpos e corpos que ficavam apodrecendo, boiando a céu aberto. Assim como Tolkien, C.S. Lewis também evitava falar da Batalha do Somme, porque ele esteve ali e esteve até por um tempo um pouco mais extenso do que Tolkien mesmo. Uma das poucas citações que o Lewis faz sobre a Batalha do Somme é Apenas me lembro do cheiro de carne e das moscas. Então, se a gente olhar para os Pantanos Mortos, eles têm muito mais verdade do que a gente pode imaginar. Dos rostos, do cheiro, da névoa, da sensação, da umidade. É bem terror mesmo. Mais um paralelo que a gente pode fazer com o Mundo Primário são as Velas Cadáveres. As Velas Cadáveres que o Golem indica têm uma longa história na humanidade. Na Antiguidade e ainda hoje, algumas visões mais esotéricas e um tanto ocultistas, que acreditam que luzes que são vistas em cemitérios e em pântanos seriam manifestações espirituais. Só que grande parte dessas luzes que nós vemos em cemitérios se devem a um fungo e, geralmente, cogumelos. Então são fungos mais atrelados a cogumelos que têm um negócio chamado bioluminescência. Eles emitem uma luz esverdeada um tanto quanto neon. E, dependendo da matéria orgânica que você tem ali, a multiplicação do fungo é muito grande. Então você tem pontos esverdeados que também dão esse tom fantasmagórico. Em áreas de pântanos e de brejos, nós temos um outro tipo de reação química. Porque essa matéria orgânica, ao decompor, gera vários resíduos. Em especial, a gente tem uma alta incidência de gás metano. E o gás metano é inflamável. Por isso ele cria um fogo. E é muito conhecido como fogo fátuo. Tem vários nomes, mas em português a gente conhece como fogo fátuo. Que são chamas que podem ser amarelas, mas muitas vezes azuladas, um tanto fantasmagóricas, que criam focos espaçados aqui e ali. E muita gente antigamente atrelava tanto os fungos quanto o gás metano a manifestações espirituais. Na conclusão desse TT, temos que a Batalha da Última Aliança criou um grande cemitério fora da planície da Área Pantanosa. Só que a Área Pantanosa foi crescendo e tomou conta desse cemitério da Batalha da Última Aliança. As covas viraram poças. Depois, outras batalhas durante a Terceira Era foram tendo mais corpos, mais cadáveres acumulados junto com aqueles dos orques, elfos e homens. E essa região começou a crescer e se tornar um charco cada vez maior e fétido. A Dagor, a planície da Batalha, começou a ficar cada vez mais seca e cinzenta, contrastando ainda mais com essa unidade. Além de toda essa história e da nomenclatura que foram dadas a elas, nós também vimos os paralelos entre a Primeira Grande Guerra Mundial e essas manifestações de luzes, seja por fungos, seja por gás metano e enxofre. Finalmente falamos desse local macabro, sinistro e tenso. Estamos aí com uma missão cumprida. Seguimos para mais outros assuntos. Espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe o joinha que ajuda muito. Se você quiser ajudar o canal, você pode fazer de diversas maneiras. A primeira, comentando, curtindo. A segunda, comprando seus produtos pela Amazon.com.br através dos nossos links aqui embaixo. Ou a nossa page no Submarino, também está aqui embaixo. Você pode assinar também a Amazon Prime Video e ter uma Super TV de streaming, pagando menos de 10 reais e ajudando o canal. Em todas essas compras, você ajuda o canal sem custo adicional. Muito bom! Você também pode ser um padrinho ou uma madrinha do TT, doando dinheiro aqui no Padrim. Se você quiser ajudar de outra forma, você pode ajudar a legendar os nossos vídeos em português para os surdos ou em inglês para os gringos. Fale com Gustavo Fritzin. O contato está aqui embaixo. E venha ser um legendário ou uma legendária do TT. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. Tchau, tchau.